Música Você lembra, lembra daquele tempestinha Estrelas nos olhos em jeito de ar Era mais forte e velaz Igual que é mocinho de Calvão Você lembra, lembra daquele tempestinha Uma manda vem, mais de mil éguas Pra poder buscar Correr de maior ações E os seus cabelos enfeitar A branca fonte cansei de beber Pra não me envelhecer Como quiser se roubar amanhã Um lindo cor de sol Hoje não ponho mais as Polis de maio Nem sou mais veróis Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sim Se você quiser Basta você me calçar Eu aqueço o frio Dos seus pés Tchau 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 Tchau